Hoje vamos falar de boas práticas no pós-colheita e como deve ser o manejo do café natural no terreiro. Essa é uma dica do quadro OK Minasul, destinado para os cooperados. Confira com a Deiviana Tavares. Olá cooperado! No OK Minasul de hoje, colheita de café, com destaque para as boas práticas do pós-colheita. Você vai acompanhar agora o Fabrício Alves, agrônomo da Minasul, que vai dar dicas do manejo do café do terreiro até o beneficiamento. Hoje nós estamos em uma propriedade assistida pelo Departamento Técnico da Minasul, aqui em Carmo da Cachoeira, onde nós vamos dar algumas dicas para os cooperados nesse manejo pós-colheita, para possibilitar ele ter ganho na hora de comercializar o seu produto. O Departamento Técnico da Minasul elaborou um checklist com alguns itens a serem adotados pelos cooperados para a obtenção do café de qualidade e iremos mostrar passo a passo como o produtor deve proceder. Então o roteiro para verificação dos procedimentos pós-colheitos começa com a pré-colheita. As lavouras devem ser agrupadas de acordo com as características do solo, da altitude, da face de exposição ao sol e das variedades. A gente sabe que cada variedade tem um grau de maturação ideal e a gente tem que separar quais talhões vão ser colhidos primeiro. Tenta-se iniciar a colheita com um grau máximo de 30% de frutos verdes, visando uma qualidade superior. Além disso, todo o material de transporte e colheita, como panos, peneira e sacaria, devem ser previamente limpos. Assim como toda estrutura pós-colheita, todo lavador, terreiro, secador e máquinas de beneficiamento são limpos para não ter café residual do ano anterior, que pode atrapalhar negativamente a qualidade do café. Após colhido, o café deve ser levado ao centro de processamento no mesmo dia. Aí se inicia-se a lavagem, que pode acontecer ou não, mas o café de varreção necessariamente deve ser passado pelo peneirão ou separador de impurezas para evitar a presença de paus e pedras no café final. E esse café deve ser esparramado nos terreiros no mesmo dia de colhido. Esse café foi colhido hoje e foi esparramado no terreiro de forma bem fina. Como vocês podem perceber, está quase que grão a grão. A partir do terceiro ou quarto dia de seca, nós engrossamos o café. E esse café foi colhido há quatro dias atrás. Ele está com uma camada bem mais espessa que o anterior. Então, com o passar do tempo, a gente vai engrossando as leiras, ganhando espaço no terreiro e a seca vai tornando-se mais homogênea e o padrão do café melhora também. Esse café é um café de sete dias no terreiro. Ele já está na meia seca. Então, ele não está grudando mais na mão. Então, ele está no ponto de ser levado para o secador. Então, esse café tem a opção de acabar a secagem aqui no terreiro ou ele já está apto a ir para o secador para acelerar o processo de secagem. O café, depois que sair do terreiro, vem para os secadores. E essa é uma das etapas mais importantes no processo pós-colheita. Se exagerarmos na temperatura, na hora da secagem do café, pode alterar o padrão e desvalorizar esse café. Então, temos que ficar muito atentos com a temperatura da massa do secador, que não pode passar de 45 graus por causa do café natural. E no caso do café cereja descascado, não deve ultrapassar 35 graus no termômetro. A última etapa dos cuidados pós-colheita se dá agora no armazenamento e beneficiamento dos cafés. O café seco, seja ele nos terreiros ou nos secadores, vão vir para as túlias entre 11% e 11,5% de umidade, vão descansar por 15 dias nas túlias e aí sim vai ser beneficiado. Os lotes podem ser unidos desde que a qualidade seja parecida. Deve-se tomar muito cuidado com a limpeza das túlias e da máquina para não ficar com café remanescente de um ano para o outro, que pode contaminar o lote desse ano. Sugestão, você já sabe. Ok, Minasul?